Olá pessoal seja muito bem vindo ao canal Lendo Querendo e hoje então a gente vai desenhar mais um ponto tá certo do presente do meu grande amor ok esse ponto que a gente vai desenhar é dessa altura tá certo é da Roll Break né eu vou deixar então o nome dela que aparece na tela tá certo é um canto da tela e Roll Break enfim não sei como é o nome dela eu sei que ela tem um livro publicado aqui no Brasil que eu também não sei qual é e também não me interessa muito saber porque não me agradou muito a história certo não que eu acho essa história em si ruim a história é boa certo mas o desenvolvimento da história em si a maneira como ela construiu em si é péssima tá muito certo ela colocou muita infantilidade aqui nessa história a gente percebe logo de início tá bom eu vou dizer a história né mas você deve ter percebido pelo título do vídeo né a gente vai desenhar hoje o Clampus Ralph né nome doido né mas vocês vão entender o porquê se essa história se chama assim gente a história em si tem uma temática boa de desenvolver em si tá bom Clampus Life em si para quem não sabe é um tipo de festa de novembro em si né que se comemora né todo mundo fantasiado em si é isso aí então a temática que é colocar aqui como triângulo amoroso é interessante mas a altura não é expandiu isso ela colocou mais infantilidade do que normal além disso também o final desse livro gente eu não gostei muito não tá certo que final mais painha eu na minha opinião você teve muitos que gostou que o final valeu a pena eu achei péssimo para vocês eu achei que no começo o conto já é ruim aí na metade o conto também não é tão bom assim no final é pior ainda porque eu acho que no final apesar do autor ter investido muito na narradora principal né é para quem leu o conto sabe muito bem não deu gente entendeu por causa do início o início foi estragado o meu foi estragado o final mesmo não deu mas apesar de que eu sei que muita gente gostou do final do conto né investiu mais na narradora aqui não achei não enterramos a história desse conto né como eu tinha comentado o Clampus Life esse tipo de festa né de comemoração que se comemoração e novembro né ele vai acompanhar essas três meninas tá certo digamos que a gente não sabe a idade dela né mas a gente já pode imaginar que elas são adolescentes ou estão prestes a ser adolescente tem que lembrar que esse livro é muito triste esse conto em si é muito triste então ela tem essa idade aí que a gente não sabe ao certo então elas estão indo para essa festa em si com um propósito tá bom todas as três a gente vai acompanhar essa narradora que não tem nome aqui na história a segunda é pessoa que que também é faz parte desse grupo esse a pen e a terceira o em e essas três garotas estão ali e com o propósito de saber se o namorado da pen está traindo ela está com outra namorada né porque eles são de classes diferentes e ele é rico e ela não é tão rica assim não ela tem uma classe um pouco inferior a dele é um pouco pobre vamos colocar assim né e se elas vão lá essa festa e descobrem se o que elas não queriam descobrir que ele está traindo ela se encontra ali e a coisa mais boba aqui dessa história que ela chega lá a pena em si ela não chega para isso para esculachar o menino ela chega e fala inventa que tem uma festa para convidar ela que coisa mais patética né gente ela chega ali e fala eu tô te convidando para uma festa de ano novo que eu vou elaborar gente ou não assim não dá né e quando ela convida-se ela lá para ir para essa festa de ano novo em si né elas vão a pena em si também pede para que elas tragam os seus amigos para essa festa né é uma coisa um pouco patética de dia de a gente vê acidente e lê em si né então é a essa festa que inventaram em si né porque ela não tava com proposta de fazer essa festa elas enfim agora tem que correr com o tempo para elaborar essa festa né então é uma atrapalhadeira danada o modo como elas vão iniciar ali a festa mas daí por diante a gente vai descobrir por exemplo mais sobre a personagem principal que narra aqui a história né então talvez esse ponto principal esteja agradado muito né essa focagem da gente descobriu por exemplo passado dela né um pouco das cenas em que ela era criança em si o divertimento dela a gente sabe também aonde vai ser a festa então essa questão esse outro ali ajuda um pouco na história mas mesmo assim eu acredito que o clichê da história em si ou o que o autor ou a autora é colocou aqui enquanto o tema principal é enquanto o seu clichê ao todo mesmo acabou atrapalhando e não só o final por ter esse final interessante tá certo que eu não vou dizer como é o final mas apesar disso estragou gente vai vamos colocar né esse clichê do conto em si que foi maior do que o próprio final vamos colocar isso então atrapalhou me desculpe não deu para mim esse conto não foi do meu grado e não faz o meu tipo tá certo e olha que eu sou ainda novo eu tenho 14 anos de idade mas aqui não não dá não desculpa é isso o conteúdo foi isso certo foi bem curta e nos vemos no próximo vídeo que vai ter outra resenha desse conto né já estamos no sétimo conto desse livro né não sei ao certo se você gostou do vídeo não sabe se inscrever no canal ativa o sininho para receber a notificação do canal ok comenta aí embaixo também né se você se interessou pelas histórias em si porque é um pouco patético casinha mas enfim até o próximo vídeo